Eu te conselho, eu vou dançar, rolar Papel, sol, ai, água, caminha, mas na tua Eu te conselho, eu vou dançar, rolar De hoje vai rolar Nos braços de maio Eu te conselho, eu te conselho, eu vou dançar Se você me olhar, vou querer te pegar Depois da rolar, curtição, e hoje vai rolar Gata, meninas, na semana, todos te conselho Eu te conselho, eu vou dançar, rolar Papel, sol, ai, água, caminha, mas na tua Eu te conselho, eu te conselho, eu te conselho Eu te conselho, eu te conselho, eu te conselho Eu te conselho, eu te conselho, eu te conselho E você me начал o que euemu Nos braços de maio Obrigado.